Lihusi carta comunicado e imprensa na befasai husi media palácio presidencial terça-semana né, pública catac, ha husi lorong ronresing walo fulang né, sefi estado luolo, selahalau serviço anessan bain bain, to lorong nem fulang novembro tinang né, tamba luolo licença anual baseaba estatuto titulares, órgão soberania, artigo sanulo, alinhihat husi lei nº hito bararingrua hito, no altera rolei nº hito bararingrua sorrising hito, lorong ronresing nen, fulang abril, titulares non membros, husi órgão soberania, ia direito fotiferas anual, durante lorong tulo nulo, ia tinang ida nhe laran, alenda neluolo se usa ninha tempo feras né, ia território nacional. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.